Oi sociedade, como comprar um biquíni ideal para o seu corpo, até porque o verão chegou, nossa que legal, quem gosta de verão é que levanta a mão, pode botar aquele barulho do grilo, cri cri cri, eu amo o inverno, me julguem, eu gosto de verão, eu moro na praia, eu sou de Vitória Espírito Santo, então eu gosto de verão, mas assim, eu gosto de verão quando eu estou de férias fazendo nada, vulgo nunca, porque quando eu não estou, o verão me traz cansaço, pressão baixa, nada fica bom, sabe, mas tá, temos que viver todas as estações, a vida é uma só, comenta aqui se você é time verão ou se você é time inverno, eu quis trazer esse vídeo para vocês justamente para que você faça compras assertivas e se sinta segura na praia, né, quando a gente fala de verão, tem uma questão, nós mulheres, com o nosso corpo, o que pega? Não sei se pega por aí, mas assim, pega por aqui, ai, fica confortável, né, ai, será que tá legal, será que eu não tô evidenciando alguma parte do meu corpo que eu não gosto, etc, quando a gente fala de biquíni, eu não vou trazer nenhum maiô, eu tô falando especificamente de biquíni, se vocês quiserem que eu traga um vídeo de maiô, ok, não acho que vai precisar, porque eu acho que você vai entender todo o conceito por trás da roupa de banho em si. Quando a gente fala de biquíni, a gente tá falando de peças que a gente não tem muita opção de esconder partes do corpo, todas as partes do corpo com um look completo, mas existem muitas partes que tem como, e geralmente são partes que a gente mais sente desconforto. Então hoje eu vou te ensinar como que você vai usar estrategicamente essa compra desse biquíni, pra que você se sinta segura, feliz, livre na praia, lembrando que o seu corpo é lindo, mas como todo ser humano tem coisas que a gente não gosta, tem coisas que a gente gosta, não é sobre, não é sobre estar no padrão, é sobre estar satisfeita com o espelho, Então eu quero amenizar o máximo possível da sua insegurança no verão 2025, por isso você vai fazer o quê? Você vai comentar aqui assim, ó, biquínis 2025, esse vai ser o nosso código hoje pra comentar, e o vídeo chegar em várias outras mulheres que estão buscando esse tipo de conteúdo, porque a gente já testou, e dá certo, sempre que vocês comentam, dá muito certo. Então para tudo agora e comenta aqui, biquínis 2025, eu vou responder todos os comentários. Eu vou espelhar minha tela aqui, pra que você veja alguns modelos de biquíni, e a gente comece a entender as comunicações, não tem certo e errado, não tem tendência ou não tendência. Eu quero que a gente vá além, que a gente pense nessa estrutura desse biquíni, o que ele vai causar de percepção visual e equilíbrio visual dentro de roupa de banho, combinado? Então vamos começar com esse primeiro biquíni verde, e eu quero trazer alguns pontos pra você entender. Sempre que você tem qualquer tipo de comunicação no biquíni, então um detalhe de acessório, uma argola, ou sei lá, qualquer outro tipo de geometria, vai ser ali que o seu olho vai focar. Então quando eu olho pra essa moça de biquíni, aonde meu olho vai primeiro? Exatamente onde tem o detalhe, o detalhe da argola, tanto aqui na divisão do seio, quanto aqui, vou chamar essa área aqui do corpo de flancos. Que aí vai ficar mais fácil da gente identificar quando eu falar sobre esconder flancos. Então vamos supor que essa moça não gosta dessa área do corpo dela, que são os flancos. Faz sentido ela colocar uma calcinha de biquíni com duas argolas exatamente na área do corpo que ela não gosta? Não faz. Ainda que eu tenha uma compensação visual aqui, que é qual? Ela tá com uma calcinha um pouco maior, mais larga, não é de lacinho, tá? Então ela tem uma compensação visual, que é uma compensação visual, que já vai disfarçar esses flancos. Mas na hora que eu trago essas argolas, eu estou direcionando o olho do observador justamente pra essas partes do corpo. Então suponhamos que ela não gosta muito de evidenciar o seio. Ela tá evidenciando por conta desse detalhe de argola. Então, ah não, eu quero evidenciar essa parte, eu quero destacar. Traga um acessório nessa parte que é onde o olho vai percorrer. Ela poderia, por exemplo, ter uma comunicação voltada, mas pra parte de cima, só na parte de cima, se ela não tivesse as argolas de baixo. Então a pessoa de cara bateria o olho nessa região aqui, que é a região dos seios. Então só pra vocês começarem a abrir a cabeça, pra entender o que os elementos comunicam. Porque quando a gente fala de biquíni, a gente fala de detalhe. E detalhe importa muito, eu falo sempre isso aqui no canal, que ninguém tropeça em montanhas. As pessoas tropeçam em pedrinhas pequenininhas. Cada detalhe do biquíni importa. E hoje você vai apurar a sua percepção de uma vez por todas. Agora nós vamos pra esse biquíni aqui, que olha só, a gente tem uma estampa, que tem uma padronagem larga. Tá vendo que a estampa é lá, que tem, perdão, tem uma escala larga. Olha como é largo aqui, eu tenho uma estampa de flor, olha como as folhas, elas são largas. Agora olha essa daqui, são escalas menores. Isso aqui fica muito mais em evidência do que isso aqui. Então aqui eu tenho a percepção visual de chamar mais atenção, me dar mais espaço, espaçamento, do que esse biquíni aqui, mesmo ele sendo maior. Repara que a calcinha dessa é menor do que essa. Só que se você for colocar, dá a impressão de que essa é maior, porque como eu tenho uma escala maior, o meu olho acompanha muito mais e me traz a sensação de volumetria. Se você é uma pessoa que tem problema com peso, por exemplo, ah, eu tenho essa região aqui que eu tenho bastante gordurinha na barriga e etc e tal, eu vou comprar um biquíni que ele é mais grossinho pra tampar os flancos, a região da barriga e etc. Aí você coloca um biquíni com uma escala alta de estampa, não adianta, a modelagem não vai ser suficiente pra disfarçar o que você quer. Pelo contrário, meu olho, ele bate direto, ele causa um volume maior ali. Então tome cuidado com estampas se você quiser, por exemplo, não enaltecer algumas áreas. Agora, por exemplo, aqui no seio, repara que ela não tem tanto seio e essa volumetria de escala já faz mais sentido, caso seja um desejo de imagem dela. Lembrando que não tem certo e errado, é o seu desejo de imagem. Então essa parte de cima, por exemplo, disfarça a falta de seio que ela tem, só que essa parte de baixo acaba evidenciando, dando a impressão de que ela é maior do que ela realmente é. Isso aqui já não acontece, eu tenho um fundo escuro, aqui esse fundo, ele fica confuso, né? Metade branco, metade azul, o que atrapalha mesmo é o tamanho dessa escala do biquíni. Mas aqui eu tenho um fundo escuro, então a percepção já é outra. Olha como muda, fica mais disfarçado, eu não evidencio tanto assim como eu evidencio nesse biquíni aqui. Trouxe outra opção aqui pra você ver, pra gente reparar. Suponhamos que você seja uma mulher que não gosta de evidenciar o seio, tá? Ah, eu tenho muito seio e não gosto de evidenciar. Eu sou essa pessoa. Faz sentido eu colocar esse biquíni? Sim ou não? Não. Porque olha como ele tem bastante franzido, trazendo volumetria pra essa área, chamando atenção pra essa área, ainda mais que eu tenho uma calcinha toda lisa. Então, esse biquíni, ele só chama atenção nessa parte de cima por conta dos franzidos. Não faz sentido. Agora, pensa no oposto. Uma pessoa que tem pouco seio, se ela traz esses elementos de franzidinhos, de volume, pra chamar atenção, ela fica mais satisfeita, porque isso vai trazer mais volumetria do que se ela tivesse com um biquíni liso, por exemplo. Então, repara que cada detalhe importa. Agora, olha esse biquíni que interessante. Ele é um biquíni todo liso. Ele não tem muita informação. O que ele tem de informação é dentro da mesma cor do biquíni. Então, você não tem nenhum tipo de alto contraste, tem bastante delicadeza. Tá vendo que esse amarrado, ele traz um franzido muito mais disfarçado do que esse daqui. Então, eu não navego em nenhuma área especificamente. Ele fica um biquíni mais discreto, digamos assim, clean, minimalista. Inclusive, eu adoro. Dentro de modelo de calcinha, excelente pra quem não quer evidenciar flancos, tá? Ela tá numa altura que ela poderia subir mais um pouquinho, mas tem que tomar cuidado pra não ficar muito cavado. Não tem nenhum tipo de acessório aqui pra direcionar o nosso olhar. Não tem. Essa alça do biquíni, quando ela é assim, como se fosse um sutiã, ela evidencia menos os seios do que amarrando como se fosse frente única. Porque quando a gente amarra frente única, o que a gente faz? Puxa pra cima. Então, você fica com mais volume, você chama mais atenção. É uma estratégia pra quem quer chamar atenção. Mas pra quem não quer, esse biquíni está ideal. Eu bato o olho nela e eu penso assim, Ah, ela não quer evidenciar tanto esses flancos, não quer também evidenciar demais os seios. Então, ela trouxe um biquíni adequado dentro de corpo. E também daquilo que ela não quer evidenciar a partir do princípio que seja isso, tá bom? Agora, olha este biquíni aqui. A gente vai ver muito essa questão no verão. E já tem uns três verões. Três verões, porque tem três anos que eu viajei, fiz uma viagem. E já estava super em alta, porque eu me lembro que eu comprei. Que é essa questão da simetria, das tiras. Que são biquínis insuportáveis pra pegar sol. Porque você fica com marca aleatória. Inclusive, você gosta de marquinha de biquíni? Porque eu não gosto, eu não fico. E aí, eu fico sempre abaixando a alça e mudando ela de lugar pra não ficar com marca. Mas imagine que você gosta, né? Não dá pra ficar com uma marca assim, dessa simetria. Então, toma cuidado. Mas isso aqui é uma estratégia visual bem legal. O top faixa é excelente pra quem tem bastante seio também. Pra quem tem pouco, vai ficar menos ainda. Então, se você tem pouco seio e quer evidenciar, o top faixa não é a melhor estratégia pra você. Se você tem muito e quer disfarçar, é uma excelente estratégia pra você. E quando a gente fala de assimetria, é interessante porque a gente já desvia o olhar pra assimetria. Então, a gente tira o foco tanto dessa região do seio. E a gente vem mais com foco nessa área mesmo da assimetria. Também é uma super estratégia visual. E a calcinha desse biquíni? Pra quem não tem problema com os flancos. Pra quem não tem problema de... Ai, minha barriguinha tá demais, né? Que não se incomoda. Não é que... Ai, quem tem, tem que... Não é isso, não existe tem que. Isso é assim, isso é assim. Não. É dentro daquilo de auto-percepção visual. Como você se enxerga no espelho. O que você quer esconder, com aspas. E o que você quer evidenciar, com aspas. Se a sua intenção não é evidenciar os flancos, por exemplo. Se você tem bastante flancos e não gosta. Esse biquíni pra você é péssimo. Por quê? Eu vou te falar o que acontece comigo. Porque eu sou essa pessoa. Eu tenho bastante flancos. Se eu coloco um biquíni assim. Eu crio isso aqui, ó. Um morro. Porque o biquíni aperta a minha gordurinha e fica um morro. E eu não gosto. Acaba trazendo mais evidência ainda pra esses flancos. Porque eu vou ter mais desnível. Então eu vou chamar mais atenção. Agora, se você não tem problema com os flancos. Se você não se incomoda. Essa calcinha vai te atender tranquilamente. Agora, olha esse biquíni. Eu comprei um muito parecido. Eu acho que é da mesma marca. Dessa moça. Primeiro que P&B. Super em alta, tá? Verão 25, P&B super em alta. Esse biquíni, ele me parece tão confortável. Vocês sentem isso? Porque pra quem tem seio grande, principalmente. É tão difícil você colocar um biquíni que não te machuca aqui na alça. E esse é o mesmo conceito desse daqui. Só que olha a diferença. Tô falando da parte de cima. Olha a diferença. Aqui, eu tenho um corpo mais reto. Uma pessoa que não se incomoda com os flancos. Tudo na nossa imaginação, tá? Uma pessoa que não se incomoda com os flancos. Suponhamos que ela se incomodaria, mas quisesse ainda, assim, uma base de biquíni que fosse preta. Olha que interessante. Ela traz esse P&B. E aí, eu tenho a impressão que a minha calcinha é mais fina do que realmente é. Você tá vendo que a calcinha é super grossa? Mas não causa essa percepção visual. Porque essa linha branca em volta faz com que você tenha uma ilusão visual de que a calcinha é menor. E ao mesmo tempo, você não vai ter gordurinha saindo se o seu problema for flancos. Pra quem tem muita virilha também, que às vezes incomoda a gordurinha. Esse modelo de calcinha é muito bom. Você vai ficar segura. Eu, pelo menos, fico. Nada incomoda. Então, mulher que acabou de ter neném, pós-parto. Naquela areazinha de onde foi a cesárea. Se foi cesárea. Ou se você tiver com um pouquinho mais de gordura acumulada. Esse tipo de calcinha é excelente. Eu comprei igual. Eu comprei igual. Se você entrar no meu Instagram hoje, você vai ver uma foto minha. Porque semana passada, eu tava numa mansão que a gente alugou. Eu fiz meu jantar de noivado. Eu estava com esse blazer. Hoje eu vim toda intencional. No meu jantar de noivado com a família, que eu e meu marido fizemos na época. A gente alugou uma mansão e comemoramos lá. Uma mansão diferente pra praia. Coisa de doido. E a gente resolveu alugar de novo. Esse ano, pra comemorar o aniversário da minha irmã, de 40 anos. E porque uma amiga minha ia ser pedida em casamento. Olha que louco. No mesmo lugar onde a gente fez o jantar. Então a gente viu que era muito especial. E resolvemos alugar de novo. E aí eu tô com um biquíni, que é a inspiração desse. Só que o busto é diferente, tá? Ele é diferente. Bem diferente. O modelo. Mas é essa ilusão visual. Entra lá que com certeza eu postei alguma foto. Com toda certeza. Aí você vai ver no meu Instagram. Mas isso, pega essa dica pra você que tem esse tipo de desconforto na hora de usar biquíni. É uma ótima estratégia. Você não fica se sentindo, ai, sei lá, insegura, sabe? Eu tô tendo um bate-papo bem aberto com você. Inclusive, se você chegou aqui agora. Eu nem sei se eu me apresentei nesse vídeo. Eu acho que não. Eu sou a Edson Cicato. Sou consultora de imagem e estilo. Sou treinadora do maior curso de modo e estilo do Brasil. Se chama DSI. Descubra a sua intenção. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado pra você entrar. Eu quero muito que você se inscreva. Porque eu faço um trabalho lindo aqui na internet. Inclusive, 100% gratuito pra você que tá assistindo agora. E se inscrever não leva nem três segundos. E às vezes eu vejo que as pessoas assistem e não se inscrevem. Então eu fiz uma meta, assim. Um propósito mesmo. De que em todo vídeo eu ia te lembrar pra que você se inscreva. Pra ajudar no meu trabalho. E eu cresça aqui cada vez mais e produza mais e mais vídeos. Pra você se sentir segura. Pra você se vestir melhor. Pra você se posicionar estrategicamente através da sua imagem. Seja no verão, na praia, sendo feliz. Ou no seu trabalho, no seu casamento, no seu evento. Tem todo tipo de conteúdo aqui que você imaginar. Então se inscreve, deixa o like, comenta. Lembra do nosso comentário estratégico. Que vai ser Biquínis 2025. Eu vou responder todo mundo. Hum, os biquínis estão acabando. Se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários. Fiquei até o final. Que eu vou te responder. Trouxe um corpo plus. Pra gente analisar. Que eu adoro. E gente, olha só. Eu tive tanta, mas tanta dificuldade em encontrar biquíni no corpo plus size. Aparece muito maior. Eu criei biquíni. Por que não tem isso? Ah, se eu sou plus size, tem que usar maior. Não tem, amiga. Não tem que nada. Então eu achei esse biquíni. E aí eu trouxe alguns pontos pra gente refletir. Depois eu trouxe uma contraproposta desse modelo de biquíni. Repara que esse modelo de biquíni, geralmente é o que você vê as mulheres usando, né? Ele é um pouco mais alto. Tem um nome hot paint. Hot paint. Ele tem um ferrinho de sustentação. Mas eu não acredito que esse biquíni tá sustentando o quanto ele poderia sustentar, sabe? Eu acredito que ele poderia sustentar muito mais pra trazer uma proporção de equilíbrio visual dentro desse corpo. No meu ponto de vista, a gente tem uma sobra aqui, né? Da calcinha. Ela tá alta demais. E essa sobra, às vezes, faz evidenciar justamente aquilo que você quer esconder. A não ser que não seja o propósito dela. Então, às vezes, eu coloco uma hot paint pra disfarçar os meus flancos. Aí o que a hot paint faz? Aumenta os meus flancos. Olha essa proposta aqui, dentro do corpo plus, como faz mais sentido. Eu tenho um pouquinho mais de estrutura nesse biquíni, pra ele ficar mais adequado. E aqui eu tenho uma sustentação maior de seio. Então, prove isso. Eu sei que é difícil achar, tá? Eu também tenho muito busto. Muito. É muito difícil achar. O que eu mais faço é provar biquíni. Não só provar biquíni. Roupa de academia. E não fica bom, porque não tem sustentação no meu seio. Mas, olha como, quando a gente tá com o biquíni certo, dentro daquilo que a gente tem de intenção de imagem, talvez não seja a intenção dela. Não tem certo e errado. Mas, olha como faz toda a diferença. Então, eu quero que você se atente a isso. Os dois biquínis são coloridos, mas eu tenho estruturas de modelagens diferentes. Completamente diferentes. Eu sei que é difícil encontrar, mas não desiste que você vai encontrar. Aí eu trouxe um modelo, que é o crochê, que todo ano tem viralizado também, né? O handmade no verão é muito forte. Principalmente em regiões litorâneas, como aqui, por exemplo. Você vê barraquinhas com biquínis assim, etc e tal. Eu amo biquíni de crochê? Não amo. Mas eu quero que você se atente, por exemplo, obviamente, à estrutura desse biquíni e esses detalhes de sobreposiçõezinhas. Não é sobreposição. A palavra que eu quero usar. E eu quero que você analise também essa questão dos bordados. Porque isso aqui vai trazer a volumetria pra regiões que você quer ou não. Tá vendo que aqui nesse biquíni, a gente tem alguns bordadinhos, mas que eles não causam tanto impacto visual? Eu olho pra ela e eu vejo o biquíni inteiro. Por quê? Alguém sabe responder? Minhas alunas dessas e tem que saber, hein? Porque eles estão da mesma cor. É um monocromático. Imagine que esse bordadinho aqui de crochê fosse amarelo. Aí eu teria duas flores amarelas nos seios e eu ia destacar totalmente essa área. Então só esse detalhe pra você se atentar. Trouxe a versão daqui. Ah, eu acho que esse é o modelo do meu, hein? É o modelo do meu biquíni, eu acho. Depois você vê lá no meu Instagram. Mas eu trouxe esse modelo aqui pra você comparar com esse aqui, ó. Esse, eu tenho uma intenção de imagem onde eu não quero evidenciar os flancos. Esse aqui, ó, eu já não me preocupo com isso, por exemplo. É uma cinturinha, pá, tô super satisfeita com a minha cintura, com os meus flancos. Não tenho problema de nada que me incomode. Pronto, aí você usa o fininho. Eu não uso, por exemplo, uma calcinha dessa de jeito nenhum. Não em 2024. Quem sabe é em 2025, que agora eu tô, menina, focada, tá? A academia tá on. Parei de comer besteira. Tô tomando só um litro e meio de café. Antes eram três litros. Aparece essa cor. Não, mas eu tô focada mesmo, tá? Na força do ódio. Trouxe esse modelo pra você entender também. Mesma situação de calcinha mais alto. Ótimo pra corpéria. Mulheres que no último ano ganharam neném. Olha o modelo que já é mais cortininha, que se fala, né? Da parte de cima. Pra quem tem muito seio, dificilmente vai sustentar. Ainda mais vendo essa estrutura aqui. Mas pra quem tem pouco e médio seio, é super legal. Amei, inclusive, o biquíni em si. Achei bem confortável, ao meu ver. Aí, eu trouxe esse biquíni aqui. Lembra que eu falei assim? Pra quem entender, pra quem pegar o vídeo, que não é um vídeo fácil de entender. Se você tá entendendo, é porque você já tem uma noção muito boa de moda. Mas pra quem pegasse, não precisaria trazer maior. Porque, olha só. Eu tenho um biquíni aqui, que é a mesma situação. Eu bato o olho nele, eu vejo ele inteiro. Porque ele tem repetição de listras. Tenho que tomar um certo cuidado, porque eu tenho listras grossas. Então, eu tenho escala maior. Se eu tenho escala maior, vai me trazer mais volumetria. Ao mesmo tempo, eu crio aqui um detalhe. Você não percebe tanto que a calcinha é tão grossa. Porque o alto contraste das listras, dá a impressão que você só vê aquela parte. Então, é um ótimo jeito de driblar, por exemplo. Quando você quer esconder uma barriguinha, mas você não quer ficar com aquele calçalão. Então, você traz esses detalhes que ficam muito legais. Eu amei esse biquíni, eu achei lindo. Mas, se você tem problema com pochete, não quer evidenciar. As listras largas, não é o melhor caminho pra você. Ainda bem se a gente fala de alto contraste. Tem mais ou acabou? Ah, eu trouxe esse daqui de flores, porque eu vi muito no último verão. Tem mais um ainda, vocês viram ali, né? Um spoiler. Esse aqui é a mesma coisa. Você tá vendo que eu tenho ponto de atenção no seio e ponto de atenção nos flancos? Mas não grita tanto, porque é da mesma cor. É discreto, é disfarçado. Então, não precisa se preocupar. Biquíni sem alça é pra todo mundo? Tudo é pra todo mundo, mas tudo depende do que você tem de intenção. Eu amo biquíni sem alça, porque eu odeio marquinha de biquíni. Mas não é todo biquíni que sustenta. Então, você precisa pensar nessa sustentação. Mais um ponto de atenção. Forro! Biquíni branco tem que ser muito bem forrado. Senão, você vai entrar na água e vai ficar desconfortável com a transparência. Agora, eu quero mostrar uma coisa pra você, que pode ser uma gafe, assim, do verão 2025. Isso não vai acontecer com você. Inclusive, se você chegou até aqui, além de comentar que ficou até o final, você vai lá no Instagram e fala, lê, vem do vídeo de biquínis, me indica lojas. Eu vou fazer uma curadoria de lojas e vou levar lá pro meu Instagram com desconto pra que você possa comprar biquínis intencionais. Ainda não sei quais lojas nós vamos selecionar. A gente tá fazendo um estudo por trás pra tentar atingir todos os tipos de público, corpos, que é muito difícil, tá? Misericórdia como é difícil atingir todos os corpos. Porque parece que no verão só tem gente magra. Mas não é assim, não, gente. É lojistas! Vamos abrir os olhos aí pra outros corpos. A maior garrafe pra mim é você usar biquíni da mesma cor da pele. Por quê? Porque dá a impressão que você está sem nada. Eu sei que é uma trend, um tempão, ficou assim, em Kardashian, blá, blá, blá. Mas, dentro de percepção visual, não fica legal. Hoje a gente só bate o olho e parece que você está pelada. Eu não sei se é a sua intenção, mas não é a minha. Me conta aqui nos comentários o que você acha de usar biquíni da cor da pele. Eu não acho intencional. Um beijo. Tchau!